A operação é uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e a Polícia Rodoviária Federal. Planejada desde 2013, o objetivo é prevenir crimes eleitorais. Todo e qualquer cidadão, inclusive autoridades, serão abordados e fiscalizados. E a gente pede que principalmente as autoridades colaborem com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A operação Eleições 2014 iniciou no dia 17 de setembro e segue até o dia 6 de outubro. A ação será intensificada em 13 dos 15 municípios do Estado. Somente veículos diplomáticos não serão abordados. Todos os veículos nacionais ou importados que não sejam de missões diplomáticas, ao serem abordados, deverão ser rigorosamente fiscalizados, identificado condutor e passageiro. E em caso de indício ou caracterizado o crime eleitoral, ele será encaminhado para apresentação à autoridade policial mais próxima e comunicação imediata à Procuradoria Regional Eleitoral. O caminhoneiro José apoiou a iniciativa. Tem que inibir essa compra de votos dos pessoal aí, né? Então, eu acho que isso é uma coisa certa, que tem que fazer mesmo. A população pode contribuir com a operação através de denúncias. O que a gente pede que ela seja o mais detalhada possível, pode ser através do nosso telefone de emergência 191 ou 3212 5128, ou pode ser no 197 e outros números da Polícia Federal. É bom frisar que a Procuradoria Regional Eleitoral, há bastante tempo, ela vem divulgando os contatos, os caminhos para que essa denúncia chegue.